Chegou o grande dia! Hoje estão abertas as inscrições para o meu curso online em laboratório de projetos. Se você quer entrar e receber gratuitamente esse livro, corre logo, porque só as primeiras 20 pessoas vão receber esse livro, as 20 primeiras pessoas que se inscrever. E além disso, quem se inscrever hoje também vai ter acesso a uma mentoria gratuita feita por mim via o Google Meet para desenvolver esse projeto, tá bom? Dois bônus especiais onde o primeiro, somente as 20 primeiras pessoas vão ter direito. Sendo que esse livro, além de gratuito, vai ser frete gratuito para todo o Brasil, tá? Então você vai receber na sua casa. As inscrições, elas começam hoje e ficam abertas durante seis dias, ou seja, até o próximo sábado, às 21 horas, ou seja, 9 horas da noite. Então, clique aí no link, faça a tua inscrição e eu te espero dentro do curso. Então, clique aí no link, faça a tua inscrição e eu te espero dentro do curso.